E aí galera, tudo bem? Estamos com mais um videogameplay do canal UFOS Games Ou UFOS Anonymous Games, que é o meu outro canal E vamos começar mais uma gameplay aqui Jogo chamado Del Rey, Del Rey Valley Gosto assim, que a gente é um maquinista, né? Esse jogo foi feito mais para jogar em realidade virtual Com óculos Rift e tudo mais Mas também tem a versão PC, né? Que você pode jogar no PC também Em primeira pessoa Então vamos começar aqui O tutorial do game Primeira vez que eu estou jogando o jogo Já fiz algumas coisinhas, né? Ele me indicou para eu vir nessa sala Pegar o hard, pegar o manual Pega com o botão esquerdo do pause E guarda com o tab no bolso Manualzinho E como você ligar o trem e sair controlando o trem Vamos lá Aqui Ela está pedindo para eu apertar o tab também Segurar o tab Aqui está as duas coisas que eu guardei no meu bolso, né? O rádio All right Vamos lá I just drive everything now Está mandando Tem indicando aqui, ó Para eu ir para lá Face jump Guardar aqui Vou entrar no trem Ó Aqui Porra É Tá, pegar o manual, né? Vamos seguir o que está no manual Tá, então? Manualzinho aqui Tá Primeira lição Primeira Vamos ver aqui É O que eu pude fazer Os Xbox Switch Está onde? Aqui está o painel Está aqui no ladinho, né? Aqui, ó Guarda aí Pronto Esse é o Engine? Será que eu já posso ligar? Vem É Rola o mouse A bolinha do mouse E ele passa o manual Liga No Coisa aqui Liga, né? Liga, meu filho Vou dar aqui Ó Ligou a parada, hein? Ó o motor do bichão Eu que já trabalhei Não com Como dirigir Mas com É Manutenção de trem Na vida real Alguma coisinha Eu sei Se for realmente igual A Verdade, né? Na vida real Próximo passo Agora Agora é Maquinista Eu não fui, não Então eu não tive Né? Não pude dirigir Nenhum trem, né? Ficar na vontade Mas não podia Nem vi Como é que faz Estou vendo aqui agora Diverse forward position Que vai dar Ah, tá Ele tá Acho que ele tá Indo Ah, é, né? Tem que ir pra frente Falando que é Embaixo dessa Lavanca aqui Ó Tem essa Lavanquinha aqui Que tá aqui No mapa Ah, é essa aqui Ó Debaixo aqui Guardar e vamos Reverse É isso? Aqui embaixo Não tem nada Só pode ser esse aqui Próximo passo Vamos ligar aqui os Tirar os freios Primeiro de baixo Vamos aliviar aqui Os freios Segura o botão E Ih Foi pra lá Deve ser isso Release breaks Então, né? Esse foi pra lá O outro não foi, mano Esse vai dar certo Ah, aqui mostra Serviço de área Powerful Emergency Break pipe Aqui Conforme eu mexo ali O negócio ali Muda, né? Olha só Como é que tá Deixa eu Tá pra cá Ele Bom, se ele tá descendo É porque Tem que descer tudo Aliviar o freio Eu acho que é assim Um pra lá E um pra cá Aliviei os dois Cada um pra um lado Ó Continuar Manual E agora Vamos dar início Ih, caralho Tá indo pra trás Puta Que pariu Mandou dar reverso Filha da puta É pra frente Oi, mãe Vou começar de novo Eu quebrei todo o vidro Da minha bagulha Ó Pra frente, porra Tá no curto É pra controlar Mano A velocidade Ó Porra, mano Mandou dar o revés Do coisa O bagulho já tava No ponto certo Estourei todo o vidro Do meu Nossa Eu já vi isso acontecer lá Da onde eu trabalhava Aceleradinha de leve Motor de carreta Motor de carreira Motor de carreira Switch Per manual Tem que ir até ali Na manhã Vai na manhã Muito divertido O jogo, hein, galera Vale a pena Vai tá muito na manhã Eu tô sentindo aqui Primeiro Puta porra Vai mais rápido Dá pra Vai na segunda Ó a buzina aqui, ó Ai, cara Mano, esse jogo No virtual No óculos Deve ser muito divertido A pessoa deve se sentir Daquele jeito Vou usar o freio Da frente aqui Vamos ver Ver se funciona Funciona ou não Não funcionou Aqui mais pra frente Pô Agora eu vou na manhã, né Acelera um pouquinho Parece que ele já tá com o freio Não parece? Parece que ele tá com o freio acionado Wonderful Mas nesse work É Vamos Fazer a cagada agora Que eu fiz, né Tem que arrumar Acho o trem depois Aqui É Mirar onde? Left button Ah, tá Acho que eu tô mandando Pra mandar E ó Isso Mudar a linha ali Isso aqui eu fiz muito, hein Galera A gente tinha que movimentar Lá no serviço Os vagão assim Na Carro Tinha um carro chamado Um track, né Ele acoplava nos trens Nos vagões E a gente ia Planejando ele Pro lado e pro outro Transferindo ele De um vagão De um calpão Para o outro E eu tinha aí muito Que mexer nesses Negócios aqui Pra virar Pro lugar correto Ó Tem que botar o trem lá Guarda com tab Vamos Inverter Curso Pra trás Eu acho que tá com o freio acionado Aqui, vamos ver Tá fazendo um barulho Agora não tá mais acionado Tá sim Um barulhinho estranho Ó Tá vendo? Freou Mas não entendi Freado Tá indo Tá vendo? Isso aqui A porra Tô rápido A maneirada aí Isso Boa Isso aqui Aumenta o freio Dá uma aceleradinha Opa Vai clicar aqui Esse Que eu tô controlando Ele é o track Que eles levam os vagões Pra um lado e pro outro Como eu fazia No meu serviço Vamos É isso aí Tá engatado Agora a gente Vamos Levar pra lá O negócio Tá bem, né Esqueci de uma coisa, galera Pera aí Aqui, ó Acho que não precisa dos dois Não, acho que não Esqueci disso aqui, ó Ó Ó Eita, porra Esqueci do cabo Bora, vai Ah Não Não solta, não Apertou Opa E aqui Ah, eu soltei, mano É isso Agora vai, hein Porra Tá vendo? Eu já fiz isso aí, mano E eu esqueci Já faz anos também Mais de três anos Agora vai, hein Amanhã Aqui do lado de fora Vendo? Ah, agora tá puxando Tá vendo? E no meu caso Eu ficava assim Como é que é? Vê Ah, o bagulho aí, pô Ué, tá errado É isso aqui que eu quero É o rádio Cadê o rádio? Aí, ó Ficava com o negócio da mão E Eu vinha correndo aqui Ó, no meu trampo É, vai lá Muda a chave lá Eu ia lá Mudava a chave Pelo manual Aí o cara vinha Não, primeiro ele passava Aí eu ficava lá de fora Aí eu mudava a chave E dava a ordem pra ele Seguir que eu já tinha E conferia, né Aí ele ia E puff Eu, né Eu não dirigia Eu era só o Eu chamava de Manobrista Dá Vou dar uma acelerada aqui Pra vocês verem Dá pra eu alcançar Eu já percebi Aí, ó Vai vim embora Vai vim embora É isso mesmo Esse é o track Claro que o track Do meu serviço Não era tão robusto Igual esse aqui Ele era menorzinho, né Mais simplesinho Só cabia Duas pessoas dentro Esse aqui é gigante Olha que jogo bacana, cara Você realmente Vai aprender Um pouquinho A fazer isso aqui É bem Parecido com a vida real Dá pra acelerar mais Tá com o freio Acionado Que é pra não Ó, isso tudo aqui É coisa pra Fazer depois Aqui é o quanto Eu posso carregar, né Ou Eu acho que é o O peso dela E o tamanho Os veículos 100% Não tá 100% não Estourei os vidros, tá Vou dar uma acelerada aqui Deixa eu ver se Consigo Concluir A gameplay Fazendo essa parte Great job Ah, tá Era só pra fazer isso Nossa, dá pra passar no meio Great job Agora pegue a sua licença Bom Deixa ligado aqui Concluímos aqui o tutorial Estou apto a Virar maquinista Ó Ó Básico treino Vou pegar logo Se que ele me fale Tem duas folhas Treino básico de É, isso aqui eu já fiz Antes de Tá vendo? Como eu sabia já A primeira vez que eu tô jogando O jogo já fiz Antes que eu já vi Na vida real um pouco Tá ensinando Blá, blá, blá Um monte de coisinha Eita porra As bandeiras Tá Guarda Pega e guarda Aí ó Fiz tudo que Precisava Vou ter que colocar aqui Uh, opa Opa Antes que cai Congratulado Ih, peraí Pega aí Pra acordar Isso aqui cai no chão Caraca Oh, oh, oh Olha aí, ó Galerinha Coisa boa Coisa boa Né Licença train Tem essa aqui Tem essa aqui Suense Copé Lá, lá Take Lock Hmm Take look Peguei Agora que eu faço Meu armário do trampo Vamos abrir Uh, mapinha Meio, mapinha Tá no meu armário Peguei o mapa Adicionar no meu Tudo Tudo pra pôr no meu Havail guide Guias Apestação Apestação É meu pagamento Aqui, ó Ah, porra Interagir com o item Eu já sei interagir Com isso Carteira Licença Porra, velho Bom, galera Vou ficando por aqui Quando eu começar A exercer o seu Isso aí Eu vou botar mais vídeos Pra vocês Valeu Até a próxima Gameplay Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Dá aquela curtida Segue o canal Até a próxima Valeu Tchau Tchau